Olá, vamos a nossa reflexão sobre livros de provérbios, mas antes queria te apresentar o nosso livro dia a dia, como devocional para cada dia, para você ler, ler o texto bíblico, para você compartilhar com a família, dar de presente e conosco fazer missões através deste livro. Amém? Pode ser pedido pelo nosso site, ele está também no Amazon. Vamos então a nossa reflexão de provérbios hoje? O texto de provérbios capítulo 6, versículos 32 e 33, e o título da nossa meditação é Opróbrio que não se apaga. Que será isso? Que opróbrio será esse? Que vergonha é essa coisa que não tem jeito de apagar. Vamos ver? Está escrito assim, o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Que coisa tremenda o Senhor está dizendo aqui, que quem adultera com a mulher está fora de si. O que é o adultério? É um homem e uma mulher buscarem o prazer do sexo, sendo que ela é uma mulher casada. Talvez esse homem seja casada também ou não, mas a mulher casada que se deita com outro homem que não seu marido, ela é uma mulher adúltera. Adúltera. Houve um tempo em que no nosso código penal, o adultério era considerado crime. Crime. Era crime. Dava cadeia o adultério. E havia um estigma sobre as pessoas, então falava, fulano tem um amante. Ah, aquela mulher tem um amante. Era algo pesado. Hoje, tirou-se a criminalidade do adultério. Hoje, o adultério não é considerado mais crime. E as pessoas apresentam o outro como se fosse, ah, esse aqui é meu namorado, está vivendo em pecado, está fazendo coisa errada e como se estivesse tudo bem, tudo certo. Não está bem. A palavra está dizendo que quem adultera com a mulher está fora de si, não pensou, não raciocinou, não raciocinou. As pessoas estão dizendo, ah, eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de ter a minha vida. Não é assim. Tudo que nós fazemos tem uma ação em todo mundo ao nosso redor. Somos responsáveis pelas pessoas, responsáveis pelos nossos filhos, responsáveis pelo nosso lar, responsáveis pela nossa conduta. E aqui diz, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Por quê? Quais são as consequências? Tantas consequências. Além de doenças sexualmente transmissíveis, pode vir uma gravidez indesejada. uma gravidez do pecado. E aqui está dizendo a palavra que quem adultera com a mulher vai achar açoites infâmia e o seu opróbrio nunca se apagará. Açoites, ele vai apanhar da língua das pessoas. Não é que as pessoas estão erradas, é que ele está acolhendo o resultado do seu pecado. A infâmia, a infâmia, a vergonha, o seu opróbrio, a sua vergonha nunca se apaga. Davi, Davi teve a sua vida tão bonita, um adorador, que amava Deus, que buscava Deus, mas o seu pecado ficou ali. Então a gente fala de Davi, mas, oh Davi e Betseba. O próprio Salomão, que se assenta no trono depois de Davi, é filho de Betseba. Não o filho do adultério, mas o filho depois do novo casamento de Davi. Mas o pecado está ali. A vergonha nunca se apaga. Não vale a pena a imoralidade, o adultério, a prostituição, a fornicação, a imoralidade. Não vale a pena. Vamos buscar o Senhor, buscá-lo de todo o coração, vamos buscar uma vida santa. Que Deus te abençoe a viver assim. Amém.